Olá, professor, tudo bem com você? O meu nome é Sérgio, eu sou do time de docente aqui do PNLD e hoje eu vou falar sobre o nosso ponto de partida no PNLD 2023. Toda vez que a gente vai começar um processo de PNLD, é muito importante a gente ter o nosso guia do edital do PNLD 2023. Nesse caso, nesse ano, a gente vai começar pelo objeto 1. Quer ver mais informações sobre o nosso guia do edital? Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo sobre isso agora. Primeiro, eu vou falar sobre a estrutura do programa, que é composto por quatro objetos. O objeto número 1, que vai começar em breve, são obras didáticas do livro de estudante por área, componente ou especialidade e manual do professor. A gente também tem uma novidade, no objeto 2, as obras didáticas, livro e manual de práticas e acompanhamento de aprendizagem. Objeto 3, obras literárias destinadas aos estudantes e professores e obras pedagógicas. Do objeto 4, destinadas aos professores e gestores de recursos educacionais digitais, destinados aos estudantes e professores. Lembrando que a PNLD 2023 é do ensino fundamental 1 e os objetos não estão vinculados entre si. Ou seja, a seleção de cada um é independente. Desse modo, eles terão um calendário distinto para a escolha. A organização do PNLD 2023. Aqui a gente vai falar um pouquinho de cada objeto. Começando, claro, pela estrutura do objeto 1. A configuração do objeto 1. Trazem obras didáticas, o livro do estudante e o manual do professor e apresenta duas categorias para escolha. Categoria 1, obra por área de conhecimento. E categoria 2, obra por componente curricular ou especialidade, projeto integrador. Na categoria 1. As obras didáticas da categoria 1, por área, apresentam as seguintes características. Aqui a gente tem um esqueminha mostrando todos os livros disponíveis, que são de língua portuguesa, arte, educação física, matemática, ciências, geografia e história, das ciências humanas, ciências da natureza, matemática, arte, educação física e língua portuguesa. E aqui a gente tem alguns parênteses que vão aparecer em algumas das categorias e alguns dos objetos. Aqui nesse caso, o de educação física para o primeiro e segundo ano são um livro e um para o terceiro, quarto e quinto ano. São diferentes. Na categoria 2, as obras didáticas da categoria 2 são por componente especialidade e apresentam as seguintes características. Aqui a gente já tem mais uma separação. Como vocês podem ver, arte, educação física, geografia, história, projetos integradores, língua portuguesa e matemática. Lembrando que todo material também está disponível como obra digital. Sobre o objeto 2, a configuração do objeto 2. O livro e manual de práticas e acompanhamento da aprendizagem destinado aos estudantes e professores dos anos iniciais do ensino fundamental, primeiro e quinto ano, apresenta duas categorias para escolha. Obra por área e obra por componente ou especialidade. A categoria 1 fala de, por área, apresenta as seguintes características. Língua portuguesa, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, trazendo os livros de língua portuguesa, matemática, ciências, geografia e história. Lembrando que em geografia, história e em ciências, são dois livros para o quarto ano e outro para o quinto ano. Aqui embaixo também, como vocês podem ver, aqui no canto inferior esquerdo, o livro do estudante sempre acompanha o livro de práticas e acompanhamento da aprendizagem para cada ano de escolaridade. Além disso, temos o manual do professor de práticas e acompanhamento da aprendizagem digital em PDF. Isso para cada ano de escolaridade, tá? Na categoria 2, as obras didáticas da categoria 2, por componente, são feitas por componente ou por especialidade. Apresentam as seguintes características. Arte, geografia, história, língua portuguesa, matemática e ciências. A mesma coisa da categoria 1 para ciências e para geografia e para história, né? São dois livros de geografia aqui para o quarto ano e outro para o quinto. Dois livros de história para o quarto ano e outro para o quinto. E dois livros de ciências para o quarto ano e outro para o quinto ano. Estrutura do objeto 3. Aqui a gente vai falar sobre a configuração do objeto 3, que é composto por obras literárias destinadas aos estudantes e professores nos anos iniciais do ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, em língua portuguesa. E apresentam duas categorias também para a escolha. Categoria número 1. Obras literárias do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental. E a categoria 2, que são obras literárias do quarto e quinto ano do ensino fundamental 1. Categoria 1 e categoria 2. As obras literárias da categoria 1 e 2 apresentam as seguintes características. Como vocês podem ver na categoria 1, as obras literárias são feitas do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental. E a categoria 2 são obras literárias do quarto ao quinto ano do ensino fundamental. Lembrando também que o livro literário do estudante tem as versões impressas e digitais, como vocês podem ver aqui embaixo. Além disso, tem um vídeo tutorial voltado para o professor e um voltado para o estudante também para auxiliar nas práticas de entendimento dos materiais. Estrutura do objeto 4. A configuração do objeto 4 se refere a obras pedagógicas e recursos educacionais digitais destinados aos professores e gestores dos anos iniciais do ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto ano. Apresenta duas categorias para escolha. Obra pedagógica, na categoria 1, e recursos educacionais digitais, na categoria 2. A categoria 1 são obras pedagógicas e apresentam as seguintes características. Aqui embaixo, como vocês podem ver na figura no lado esquerdo, obras de apoio à prática educativa e gestão escolar. Tema, avaliações educacionais. Também sempre trazendo o livro do professor, impressa digital, livro do gestor também, impressa digital, vídeo tutorial para professores e vídeo tutorial para o gestor. Além disso, na categoria 2, trazemos recursos educacionais digitais e traz as seguintes características. Língua portuguesa, arte, educação física, dentro da categoria de arte e educação física, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, que são compostos por geografia e história. Lembrando que todo esse material, eles acompanham materiais digitais, como vídeo tutorial, material digital em PDF e outros recursos audiovisuais muito importantes para o aprendizado. Aqui são algumas observações importantes no objeto 1. Os livros do estudante, categoria tanto 1 quanto 2, são consumíveis, ou seja, as atividades poderão ser realizadas nos livros e, ao final do ano, os estudantes serão a opção de levá-los para casa. Há apenas duas exceções. São os livros do estudante do 4º e do 5º ano de ciências humanas e ciências da natureza. Livros do estudante de história e geografia do 4º e 5º ano. E, além disso, os manuais dos professores são reutilizáveis, o que é um ponto muito importante. Os professores deverão passar o manual para os seus colegas ao final do ano letivo. Isso do objeto 1. No objeto 2, os livros do estudante, as práticas de acompanhamento e aprendizagem das categorias 1 e 2, são também consumíveis. Os manuais dos professores, tanto os manuais digitais do professor para as práticas de acompanhamento e aprendizagem, são também reutilizáveis. Os professores deverão passar o manual para os seus colegas ao final do ano letivo, assim como os manuais do objeto 1. Porém, no objeto 2, as obras do objeto 2 não estão vinculadas com as obras do objeto 1, tá? São coisas diferentes. Os livros e manuais de prática e acompanhamento de aprendizagem se constituem em um material inédito, ou seja, as obras são sessões práticas e trazem revisões de conhecimentos visando a conciliação da aprendizagem. Ou seja, é um material completamente exclusivo, novo, pronto para ser utilizado. Os manuais do professor são acompanhados de plano de desenvolvimento anual e a proposta de plano de aula e sequência didáticas. Sobre o objeto 3 e o objeto 4, As obras literárias deverão ser adequadas à faixa etária do público-alvo, né? Isso do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano do ensino fundamental. Da categoria a qual se destina a estar em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e com a Política Nacional de Alfabetização, podendo contemplar temas super diversos. As obras literárias podem ser apresentadas nos seguintes gêneros, poesia, poema, trava-línguas, parlendas, adivinhas, provérbios, quadrinhas, conto, crônica, novela, lendas, mitos, fábula, cordel, teatro, memória, diário e biografia. No objeto 4, as obras pedagógicas com o tema Avaliações Educacionais têm como proposta auxiliar os professores e gestores na construção e na aplicação de procedimentos de avaliação diagnóstica formativa, de processo ou de resultado que levem em conta os contextos e condições de aprendizagem. Ou seja, os recursos educacionais digitais também devem apresentar recursos de acessibilidade em conformidade com a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. As obras de nossos selos editoriais do E-Docente estão disponíveis na íntegra para o download e análise no E-Docente. A gente vai deixar o link aqui na descrição, então podem ficar tranquilos em relação a isso. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da apresentação do Guia Digital do PNLD 2023. E gostaria de falar também para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aqui do lado, porque assim você consegue ver todos os nossos conteúdos. Na descrição desse vídeo também vai ter o link do nosso site do E-Docente. Lá você vai encontrar muito mais informações sobre o PNLD 2023. E também tem todas as redes sociais, tá? No Instagram, no Facebook, das nossas editoras que fazem parte do E-Docente. Editora Ática, Editora Cipione e Editora Saraiva. Além da rede social do E-Docente também. É isso, professor. Até mais.